Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, continua aqui no Irã, mostrando para vocês algumas evidências da antiguidade, arqueológicas, que nos ajudam a compreender o contexto no qual foi escrito a Bíblia Sagrada. E aqui atrás de mim está o túmulo de um rei, um rei persa, que é citado pelo menos umas 20 vezes na Bíblia Sagrada. Eu estou falando de Ciro, o Grande. Eu vou ler para você algumas das passagens, por exemplo, no livro de Esdras, quando vai falar da volta do povo de Israel, da Babilônia, para Jerusalém, para construir a cidade de Jerusalém e o templo, é mencionado o rei Ciro. Num vídeo anterior eu fiz menção a Artaxerxes. Artaxerxes foi aquele que assinou o decreto, porém um ancestral dele antes de Artaxerxes foi Ciro, Ciro o Grande, que realmente libertou o povo de Israel. Ciro está ali no sexto século, Artaxerxes está no século 5 a.C. Então existe uma diferença de tempo entre um e outro. Mas Artaxerxes não poderia assinar o seu decreto se não houvesse no início um movimento de Ciro o Grande. Ciro entrou em Babilônia e segundo o livro de Daniel, capítulo 5, quando os medopersas entraram ali, eles entraram em Babilônia e a tomaram sem batalha, porque o rei da Babilônia estava embriagado com os vinhos bebidos nas próprias taças do templo de Jerusalém. Você deve ler isso na Bíblia. Então a mão de Deus aparece na parede, escreve um decreto, um juízo contra o rei da Babilônia e naquela noite ele é morto pelos medopersas. E quem entra são Ciro e Darío. Então Ciro é mencionado depois disso aqui, por exemplo, no livro de Esdras, quando diz Esdras, capítulo 5, verso 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, e Ciro deu ordem para que a casa de Deus se reedificasse. Viu? Está mencionado aqui no livro de Esdras. Nós temos também uma coisa muito interessante. No livro de Daniel, quando Daniel vai continuar o seu trabalho no rei, diz que ele continua sob o reinado de Ciro. Daniel, capítulo 6, verso 28, diz assim, este Daniel, pois, prosperou no reino de Darío e no reino de Ciro, o persa, exatamente o homem que está sepultado aqui atrás. Agora, como é que essa tomba foi descoberta? Na verdade, nós não temos nenhuma inscrição aqui que mencione que Ciro estaria de fato aqui. Mas Estrabão, que era um geógrafo grego, da época de Alexandre o Grande, esteve na região, Estrabão explorou o sítio e Estrabão escreveu que ali dentro tinha uma inscrição dizendo que aqui estava Ciro, aquele que havia dado a liberdade para os povos. Alexandre o Grande soube disso e veio até aqui e mandou um dos seus representantes, chamado Aristóbulos. Aristóbulos entrou e ainda, segundo a narrativa grega, encontrou ali dentro peças de ouro. Peças que depois, é claro, foram saqueadas e hoje não temos mais nada, nem a inscrição mencionada por Estrabão. Posteriormente, quando os árabes dominaram a região aqui e vieram toda a religião muçulmana, eles começaram a dizer que o túmulo era da mãe de Salomão, alguns pensando no Salomão da Bíblia, outros pensando no Solimões. Mas o fato é que hoje muitos arqueólogos pensam que a possibilidade é grande daqui ter sido o túmulo de Ciro. Agora eu quero citar uma última passagem da Bíblia para você. Isaías 45, verso 1, fala sobre Ciro quase 200 anos antes do nascimento dele. Imagine só, um homem que teve o seu nome citado numa profecia 200 anos aproximadamente antes dele nascer. Isaías 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante deles as portas e as portas que não se fecham. Ciro é chamado de ungido e foi profetizado no livro de Isaías que ele haveria de nascer, reinar e libertar o povo de Israel. Interessante, o homem que foi sepultado aqui teve o seu nome mencionado numa profecia quase 200 anos antes dele nascer. Isso é simplesmente fantástico e trazer esses pedacinhos da história para vocês é um grande privilégio que nós temos aqui. Por isso eu fico contente que você está nos assistindo e divulgando esse trabalho. Mas se gostou, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos essas novidades da antiguidade arqueológica que trazemos para você aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.